Eu comecei a fazer os vídeos sobre o uso de armamentos aéreos para diferentes aviões e logo percebi que repeti as mesmas informações iniciais em diferentes vídeos. Por isso eu resolvi criar este vídeo para explicar vários princípios básicos sobre os sistemas que os aviões usam durante o combate aéreo e sobre as características comuns dos armamentos, mesmo para aviões americanos quanto soviéticos. Com essa estratégia, os vídeos sobre os armamentos dos aviões que vocês forem assistir serão mais sucintos, pois estarei assumindo que vocês já assistiram a este vídeo. Se vocês estão vindo de um destes vídeos dos armamentos, depois de entender alguma coisa, espero que agora fique claro alguns pontos que possam ter gerado dúvidas. Considere este vídeo como um Ground School. Essa é a terminologia que os pilotos usam para aprender a teoria no chão antes de pôr em prática no ar. Além disso, lançar um míssil para abater o inimigo não é difícil, porém o adversário não ficará a esmo esperando ser atingido. Ele não só irá tentar invadir o seu ataque, quanto também irá tentar lhe abater. As estratégias de combate aéreo podem ser bem complexas, e por causa disso será uma série de vídeos à parte. Para quem não conhece, meu canal atualmente tem como foco produção de vídeos sobre o simulador de combate aéreo digital DCS World. Se você gosta desse assunto ou já viu algum dos meus vídeos e continua voltando, recomendo assinar o meu canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Pelas comunidades brasileiras de DCS que eu participo, eu percebo que a maioria dos jogadores usam aviões mais modernos. Então, eu vou começar falando sobre os radares. Debaixo da estrutura dos bicos dos caças, existe um prato de radar suspenso por um sistema de gimbal para orientar para onde o radar irá emitir sinais de detecção nos céus. Pense no radar como um holofote para achar algo na noite escura. Quando a luz bate em algo, ela reflete a luz de volta para o seu olho e você sabe onde alguma coisa está em relação a você. Nos aviões, a tela do radar mostra uma imagem de cima do avião, sendo a parte de baixo da tela onde está o seu avião e a parte de cima é a posição mais distante em relação a sua aeronave. Os radares ficam olhando para a esquerda e para a direita o tempo todo e nós determinamos essa amplitude de varredura para a esquerda e para a direita, podendo ser algo mais estreito ou mais largo. Neste exemplo, o radar do F-16 tem amplitude determinada por estas duas barras verticais e detecta esses dois aviões na frente dele. Quando eu aumento a amplitude horizontal, ele detecta mais aeronaves que a gente não via antes. E se a gente retorna para uma varredura mais estreita, os sinais localizados fora da área de varredura, ou seja, esses sinais fora dessas barras verticais, do lado esquerdo e do lado direito, desaparecem da tela do radar. Além dos movimentos horizontais, os radares também podem se movimentar em diferentes altitudes, ou seja, ele faz o movimento da esquerda para a direita em diferentes faixas, ou barras, com diferentes altitudes cada uma. Nesta cena, podemos ver um F-18 e vemos que ele tem seis barras. Então o radar irá fazer uma varredura na primeira barra de cima, depois na barra de baixo, e depois na barra de baixo, e assim por diante, até eu chegar na última barra. Daí então ele entra em ciclo, repetindo todo este procedimento. Este ciclo demora e podemos reduzir o tempo, reduzindo o número de barras para quatro, ou para duas, ou apenas para uma. Deixamos de cobrir um espaço maior, mas ganhamos em tempo. Nos radares dos aviões, como o F-18 e F-16, por exemplo, podemos controlar a amplitude de escaneamento horizontal, assim como quantas faixas, ou barras, de cima para baixo para escanear. Quanto mais barras, maior a amplitude de cobertura vertical. Neste exemplo, tenho aviões à minha frente. Os mais próximos estão voando mais baixo, e os mais longe, ou seja, acima na tela, estão voando a uma altitude maior. Quando eu aumento o número de barras verticais para escanear, mais sinais vão aparecendo. Quando eu volto para apenas uma barra, os sinais de cima e de baixo desta zona de escaneamento somem. Além de determinar a amplitude horizontal e vertical, podemos movimentar esse conjunto de varredura para olhar para cima ou mais para baixo. Nas telas de radar, dos aviões F-16 e F-18, a altitude para a qual o radar está olhando, ou também chamamos de radar elevation, é indicada pelos valores desse cursor com as duas barrinhas verticais. O valor de cima é a altitude máxima para a qual o radar consegue detectar em milhares de pés. O valor de baixo é a altitude mais baixa que o radar consegue detectar, também em milhares de pés. Se eu der o comando de radar elevation para cima, ambos os valores sobem, pois o radar está apontando mais para o alto. Se eu der o comando de radar elevation para baixo, ambos os valores diminuem, porque o radar está apontando mais para baixo. Os valores negativos significam que parte da varredura está abaixo da terra. Este cursor é usado para selecionar alvos que nós temos detectado na tela do radar. Podemos movimentá-lo em toda a tela. Perceba que quando o cursor vai para longe, a amplitude mínima e máxima aumenta, e quando trazemos mais para perto da aeronave, esta amplitude diminui. Isso acontece porque o cone de visão do radar fica maior quanto mais longe do seu avião, e quanto mais perto este cone, fica mais estreito. Você acha que está conseguindo entender o que eu quero dizer nessa animação que está vendo aí na sua frente. Para evitar perder o alvo do radar, podemos travar, ou na expressão portuguesada, podemos locar o radar em algum alvo. Com isso, o radar irá focar apenas neste alvo e movimentar o Kimball do prato do radar para olhar para apenas esta aeronave o tempo todo. O problema disso é que qualquer outra aeronave no ar não será detectada pelo radar quando usamos este modo de travamento no alvo, ou locar no alvo. Para entrar em combate aéreo, é comum os aviões terem o suporte de um AWACS. AWACS é a abreviação em inglês de Airborne Warning Control System, ou em português, Sistema de Aviso e Controle Aéreo. Normalmente, os AWACS são estes aviões com um prato de radar gigante voando bem alto e bem longe da área de operações. Eles conseguem detectar todos os aviões no espaço aéreo e a uma distância muito grande e transmitem toda essa informação detectada para o sistema do seu avião pelo sistema chamado Datalink. Então, as aeronaves irão aparecer na tela do seu radar, assim como também na tela do Situational Awareness, ou SA, do seu avião. Na tela do radar, a simbologia da aeronave detectada pelo AOX e a simbologia da aeronave detectada pelo radar do seu avião são diferentes. O AOX informa na tela do seu radar a direção que as aeronaves estão voando. Quando você passa o cursor de seleção de alvo sobre as aeronaves na tela do seu radar, você pode conseguir as seguintes informações. A velocidade em Mach, que normalmente é 0 ponto alguma coisa ou 1 ponto alguma coisa, e altitude em milhares de pés. Dependendo do avião, a informação de velocidade e altitude muda em relação ao cursor, essas duas barrinhas verticais. Os valores de velocidade, então, normalmente são aqueles que é 0 ponto alguma coisa e de altitude, aqueles que mostram números bem grandes, variando de 0 a 30, 40. Se você ver essa aeronave informada pelo AOX, porém o seu radar não consegue detectá-la, é porque ela está a uma distância maior que a capacidade do seu radar, ou o seu radar não esteja com o radar elevation adequado na mesma altitude que a outra aeronave está voando. No momento que você colocar o radar elevation na mesma altitude que a aeronave está, irá conseguir detectá-la com o seu próprio radar e poderá alocar para o lançamento de um míssil. Vamos agora falar um pouco dos mísseis. Fox 1, Fox 2 ou Fox 3, você já deve ter escutado em filmes e jogos que quando um piloto lança um míssil, ele fala Fox e o número em seguida. E o que isso quer dizer? A terminologia Fox, seguido de um número, se refere ao tipo de míssil lançado. Essa terminologia é utilizada apenas pelos pilotos da OTAM. Os aviões russos também possuem diferentes tipos de mísseis que se encaixam nas definições do Fox 1, Fox 2 ou Fox 3. Mas os pilotos não chamam eles de Fox 1, Fox 2 ou Fox 3 e também não falam isso quando lançam um míssil. E o que quer dizer mísseis Fox 1, Fox 2 ou Fox 3? O Fox 1 é um tipo de míssil que não tem radar dentro dele. Durante o voo, o míssil se mantém em comunicação com o avião que lançou e depende que o radar do avião esteja travado no alvo para guiá-lo. Se o avião perder o lock com o alvo, antes de abatê-lo, o míssil irá se perder durante o voo. Fox 2 são mísseis que não dependem do radar do avião, ele segue calor. O que estiver mais quente na frente dele é para onde ele vai, independente se é amigo, inimigo ou até o próprio sol. Fox 3 é o Fox 1 melhorado. Ele tem um radar próprio para localizar e seguir um alvo. A princípio, logo quando ele é lançado, ele se utiliza do radar do avião para ir em direção ao alvo. Mas depois passa a usar o próprio radar para maior precisão. Com isso, o avião que lançou o Fox 3 não precisa ficar alocado no alvo durante todo o voo deste míssil. Ele pode partir para a próxima tarefa porque o próprio míssil se guiará ao alvo. As chances de sucesso do seu míssil atingir o inimigo, independente se seja Fox 1, Fox 2 ou Fox 3, vão depender principalmente de três elementos. Sua velocidade, sua altitude e a altitude do adversário. A velocidade é o mais óbvio, pois quanto mais rápido você estiver no momento do lançamento, maior será a energia que o míssil terá para ir mais longe e até corrigir a trajetória sem perder muita velocidade para alcançar o inimigo. A sua altitude de lançamento e a altitude do outro avião que você quer atingir estão relacionados à densidade da atmosfera. Quanto mais baixo, mais denso será o ar na atmosfera e, portanto, mais energia e velocidade o míssil irá perder, dificultando as chances de acertar o inimigo. Então, lembre-se disso para saber o melhor momento de lançar um míssil. Voe rápido e voe alto. Por fim, uma última terminologia muito usada nos cenários de combate aéreo é a palavra dogfight. Dogfight é onde o piloto chora e a mãe não vê. Essa expressão é usada quando os aviões estão tentando abater um ao outro usando seus canhões. As estratégias de dogfight são muitas e com diferentes níveis de complexidade. Pelo menos, quase todas as manobras usadas para aumentar a chance de abater um avião inimigo ou para tentar escapar de ser abatido de um avião inimigo podem ser compartilhadas entre todas as plataformas. Então, futuramente, pretendo fazer um vídeo com dicas de dogfight para cobrir quase todos os aviões do DCS. Ufa! Esse foi um vídeo que deu trabalho, principalmente fazer todas as animações para ajudar a compreender todos esses aspectos que influenciam na localização e abate de um inimigo. Agora posso fazer os vídeos mais curtos de cada aeronave com seus diferentes mísseis. Espero que tenham curtido. Se gostaram desse vídeo, compartilhem, que ajuda pra caramba o canal. Falando nisso, não deixe de assinar o canal para acompanhar os próximos vídeos. E vamos voar!